Primeiramente bom dia treinando com ruivo hoje um pouco diferente a galera sempre quer saber pergunta se eu faço fortalecimento que eu faço então hoje eu vou trazer para vocês em detalhes qual é o trabalho de fortalecimento que eu faço para corrida Fala time para você que é novo por aqui ou não me conhece eu sou Roger ruivo atleta de corrida e esse aqui é o corpo ruivo seu canal de corrida aqui no YouTube já vai deixar o seu like nesse vídeo se inscreva no nosso canal e ative o Sininho de notificação assim você sempre é avisado dos nossos vídeos fortalecimento para corrida E aí tem o que fazer não tem o que fazer Olha eu posso falar por experiência própria tem que fazer quando esse trouxa aqui por exemplo não faz ele se machuca ele se lesiona porque às vezes a gente cai no esquecimento não quer fazer fica enrolando mas é extremamente importante principalmente se você corre muitas vezes se você é uma pessoa que treina no mínimo cinco vezes por semana na verdade até para quem treina menos cara é muito indicado porque porque para corrida você precisa da tua musculatura forte principalmente músculos da região do cor da coxa se não tiver forte vai ter desequilíbrio então é importante fazer e a ideia hoje aqui não não é que vocês façam o que eu faço até porque treino tem que ser individualizado você precisa conversar com seu fisioterapeuta treinador ou ambos algo que é certo a gente que corre aí faz fortalecimento de duas a três vezes por semana agora o exercício que você vai fazer o número aí de repetições ou isometria que você vai fazer isso daí fica a cargo do seu treinador do seu fisioterapeuta hoje eu vou mostrar aqui exatamente o que eu faço não vou colocar o tempo fechado necessariamente porque como eu disse não quero ninguém copiando o que eu faço cada um tem suas deficiências tem que trabalhar aí é determinados grupos musculares então é algo bem particular e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto